O que é o Jogo do Poder? É ou não, candidato? E qual é a situação da cidade hoje? Me parece que a cidade está enfrentando sérios problemas de violência. O prefeito Sandro Matos tem comandado lá um movimento de reação ao abandono da segurança pública na cidade, com recrudescimento de ação de grupos criminosos que vem aí perturbando a ordem pública nos limites de São João de Miriti. Dentro desse quadro que é bastante grave, como é que o senhor vê, digamos, o futuro de São João? Respondendo a sua pergunta, eu sou pré-candidato a prefeito de São João de Miriti, no qual eu tenho uma satisfação muito grande. O quadro em termos de administração de São João de Miriti, eu acho que hoje existe uma crise muito grande em todo o país. E São João não é diferente. Estamos passando por essa crise lá. É claro que, no começo do programa que eu falei, eu sou a favor do político bom administrador. Eu acho que São João de Miriti está precisando de um bom administrador para administrar São João, para fazer São João voltar a crescer, para fazer São João ter o espaço que ele merece ter. Em termos da segurança, hoje a segurança é a mesma coisa no Estado todo. Até no interior do Estado, eu tive a oportunidade de final de semana ir lá para Itaperu, na atividade, lugar que não tinha assalto, está tendo ação. E São João era uma cidade bem empacada. Não tínhamos problemas nenhum, não tínhamos problema nenhum de marginal, de facções. O lugar lá era tranquilo, qualquer hora você andava à noite. Hoje foi invadido pelos bandidos. Está invadido. E a maioria dos maginais antigamente lá, eram maginais que andavam com uma revólver simples, uma pistola. Hoje não, é fuzil espalhado para tudo que é lugar, é arma pesada. Hoje a situação de São João de Miriti está crítica. E não adianta dizer, ah, não foi as UPPs. Foi sim, as UPPs, tive várias discussões, já tive junto com o secretário, o meu tramo, com o qual eu admiro muito o trabalho dele, uma pessoa séria, correta, que vem lutando, tentando enxugar gelo. Mas essas UPPs fez com que levasse a maioria dos bandidos para a Baixada Fluminense. São João, Caxias, Nova Iguaçu, piorou muito mais. E São João, principalmente, que era o lugar mais tranquilo da Baixada Fluminense. Entre Caxias, Nova Iguaçu, Belfort, é o lugar mais tranquilo. Hoje está se tornando, de repente, o lugar pior da Baixada Fluminense. O senhor, se confirmando a sua candidatura à Prefeitura de São João, o senhor chegando eventualmente ao poder, quais são as medidas que o senhor acha que são necessárias de caráter imediato? O que está, digamos, afligindo de maneira mais aguda? É a área de saúde, é a área de transporte? Ou seja, onde está o maior problema de São João nesse momento? E caso o senhor seja bem-sucedido, o senhor vai atacar de maneira prioritária? Primeiro, enxugar a máquina. Eu acho que, como a mesma proposta que eu fiz por Dornelis, enxugar a máquina ou o Pesão, é a mesma coisa em São João. A máquina está enxada em São João. Tem que enxugar a máquina, tem que diminuir as secretarias, tem que diminuir a quantidade de funcionários e tem que fazer hoje o básico e se dedicar às secretarias mais importantes, que é principalmente a saúde, que é precária, não é só em São João de Miriti, mas em todo o estado de Janeiro. Investir mais pesado na saúde, mais pesado na saúde e educação, escolher as principais e o resto é manter o município e esperar passar essa crise, tentar enxugar e poder governar para lá na frente e voltar a fazer as obras que o município precisa que seja feita. Mas antes nós temos que enxugar a máquina e botar a firma no azul de novo, porque hoje a prefeitura está no negativo, ela tem que ficar no azul para a gente poder voltar a investir e fazer obras grandiosas para o município. A mesma pergunta ao deputado Zito. Zito, caso consiga voltar para a prefeitura de Caxias, quais são os pontos fulcrais da sua ação? Quais são os pontos que o senhor vai se dedicar de maneira imediata? Porque o seu entender são questões muito graves que precisam ser resolvidas rapidamente, caso contrário, a população de Duque de Caxias é que continuar pagando essa conta. Educação, cidadania, cuidar do meio ambiente. É inadmissível. E a saúde, o nome só não inclui nisso não? A saúde é prioridade natural. Porque qualquer político, quando se fala qual a sua base de governo, aí o cara diz, saúde, educação e segurança pública. Então, na verdade, já sabemos e com certeza haverá uma dedicação natural. Agora, eu acho que qualquer cidade, a educação tem que ser uma prioridade. Não há como se mudar um país se não for pela educação. A escola tem integral. Eu consegui, na minha cidade, o Colégio Pedro II, foi um avanço enorme. Teve uma unidade em Caxias. A cultura, quando eu... Teve o teatro Raul Cortes, obra de Oscar Niemeyer. Imortalizou o nome do Oscar Niemeyer. É a única obra da Baixada Fluminense em Duque de Caxias. O teatro e a biblioteca pública. Então, nós temos que avançarmos um pouco mais, buscar modernidade, em busca de novos valores. Aquela mesmice tem que acabar. Busca novos políticos, novos profissionais. Entender que tem que ter espaço para essa juventude. Tem que acreditar na criança. Então, eu acho que o momento, ele é um momento preocupante, desafiador, mas um momento que os grandes governantes saberão como sair dessa crise, demonstrando a sua capacidade e o seu amor pelo cargo público que ocupar. É um momento preocupante, quer dizer, e diante dessa crise tão aguda, vocês realmente estão com bastante disposição. Porque para enfrentar a administração pública num quadro de crise, que não tem saída por enquanto, é realmente bastante... Mas esse que é o momento que você pode ser bom. Exatamente. Eu não tenho a dúvida, tanto o Zito quanto o Marcelo Simão, que vai pegar uma barra pesada, vai pegar uma prefeitura falida. Eu conheço um pouco de Caxias, ainda bem sei que a situação lá está difícil, mas com a experiência também que ele tem, e eu com a experiência de administrador, não tenho a dúvida disso. A gente vai fazer uma boa administração e vamos fazer São João voltar a crescer. O Zito já tem uma experiência muito forte em Caxias, já foi prefeito daquela cidade, já sabe, mas já vai chegar nos pontos principais para poder acertar e a gente precisamos disso. Deputado Marcelo Simão, muito obrigado pela entrevista, o nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Vogo do Poder. Também queria agradecer a CNT, a você, para esse espaço que me deu essa oportunidade de estar aqui esclarecendo, prestando conta do nosso mandato, prestando conta da nossa vida política. Isso é muito importante e fico muito feliz. Sou uma pessoa que admiro muito o seu programa, um fã, e vou continuar ainda mais fã ainda com essa oportunidade de estar aqui hoje com você. Muito obrigado por ter comparecido. O deputado José Camilo Zito dos Santos, foi um prazer também tê-lo aqui no Vogo do Poder. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer enorme poder voltar aqui no Vogo do Poder. E quero deixar registrado aqui, tem que haver uma união maior dos prefeitos da Baixada Fluminense. Tem que deixar o egoísmo, as coisas pessoais de lado, e fazermos um trabalho em conjunto pela Baixada. Perfeito. Muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Vogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.